Quando olhaste bem Nos olhos meus E o teu olhar era de adeus Juro que não acreditei Eu te estranhei Me debrucei Sobre o teu corpo E duvidei E me arrastei E te arranhei E me agarrei Sem coberta No tapete Atrás da porta Reclamei Baixinho Dei Pra maldizer O nosso lar Pra sujar Teu nome Te humilhar E me vingar A qualquer preço Te adorando Pelo abenço Pra mostrar Que ainda sou tu Até provar Que ainda sou tu Música Caí a tarde Teu um bêbado E um bêbado trajando luto Me lembrou Carlitos A lua Tal qual a dona do bordel Pedia a cada estrela fria Um brilho de aluguel E nuvens Do céu Chupavam manchas torturadas Que sufoco O bêbado Com chapéu coco Fazia irreverências Mil pra noite do Brasil Meu Brasil Que sonha Com a volta do irmão doentio Com tanta gente que partiu Um rabo No rabo De foguete Chora A nossa pátria Mãe gentil Choram marias e clarices No solo do Brasil Mas sei Que uma dor assim Pungente Não há de ser Inutilmente A esperança A esperança A esperança Na corda A ramba De sombrinha E em cada passo Dessa linha Pode se machucar A azar A esperança A esperança Equilibrista Sabe que o show De todo artista Tem que continuar Não quero lhe falar Meu grande amor Das coisas que aprendi nos livros Por lhe contar O que eu vivi E tudo o que aconteceu comigo Viver é melhor que sonhar Eu sei que o amor É uma coisa boa Mas também sei Que qualquer canto É melhor do que a vida De qualquer pessoa Por isso Cuidado Meu bem Há perigo na esquina Eles venceram E o sinal está fechado Pra nós Que somos jovens Para abraçar Seu irmão E beijar sua menina Na rua É que se fez Seu braço Seu lábio E a sua voz Você me perdoa Pela minha emoção Digo que estou encantada Como uma nova invenção Eu vou ficar nessa cidade Não volto mais Você não Pois Vejo o vivo E no vento O cheiro Da nova estação Eu sei de tudo Da ferida viva Do meu coração Já faz tempo Eu vi você na rua Cabelo ao vento Gente jovem reunida Na parede da memória Ela só lembrou Seu quadro Que dói Mas Minha dor É perceber Que apesar de termos Feito tudo Que fizemos Mas ainda somos Os mesmos E vivemos Ainda somos Os mesmos E vivemos Como os nossos pais Nossos ídolos Ainda somos Mesmos E as aparências Estão Ficando Você diz Que depois Eles Não apareceu Mais ninguém Você pode Até dizer Que eu tô Por fora Ou então Que eu tô Inventando Mas é você Que é mal passado E que não Vem É você Que é mal passado E que não Vem Que o novo Seu Te Vem Hoje eu sei Que quem me deu A ideia De uma nova Consciência Que é mal Minha dor é perceber Que apesar de termos feito tudo Tudo, tudo, tudo que fizemos Nós ainda somos os mesmos E vivemos Ainda somos os mesmos E vivemos É pau, é pedra, é o fim do caminho É um resto de toco, é um corpo sozinho É um caco de vidro, é a vida, é o sol É a noite, é a morte, é o laço, é o anzol É a peroba do campo É o nó da madeira É uma ticanteira É madeira de vento É o mistério profundo É o queiro ou não queiro É o vento ventando, é o fim da ladeira É a viga, é o vão, festa da comieira É a chuva, a chuva, a conversa, a ribeira É das águas de março, é o fim da canseira É o pé, é o chão É a mastradeira Passarinho na mão Pedra de atiradeira Uma ave no céu Uma ave no chão É um regato, é uma fonte É um pedaço de pão É o fundo do poço, é o fim do caminho No rosto desgosto, é um pouco sozinho É um estrépe, é um pê É uma ponte, é um ponte É um pinto, é um tremendo Desconto É um peixe, é um gesto É uma prata brilhando É a luz da manhã É o tijolo chegando É a lenha, é o dia É o fim da pitada É a garrafa de cana O estilhaço na estrada É o projeto da casa É o corpo na cama É o carro que sabe É a lama, é a lama É um passo É uma ponte É um sábado É uma rã É um resto De mato Na luz Da manhã São as águas de março Deixando o verão É a promessa de vida No teu coração É a promessa de vida No teu coração É tal É o fim Do caminho É um resto De pouco É um pouco Sozinho É um passo É uma ponte É um sábado É uma rã É um belo horizonte É uma febre terçã São as águas de março Fechando o verão É a promessa de vida No teu coração Ao Pedra Minho Pesto Oco Oco Inga Água Hidro Vida Ode Aço Sol São as águas de março Fechando o verão É a promessa de vida No teu coração Onde vai Onde vai Onde vai Onde vai Onde vai Sentindo o frio em minha alma Te convidei pra dançar A tua voz me acalmava São dois pra lá, dois pra cá Meu coração traiçoeiro Batia mais que o bongo Tremia mais que as maracas Descompassado de amor Minha cabeça rodando Rodava mais que os casais O teu perfume, Gardenia E não me perguntes mais A tua mão no pescoço As tuas costas macias Por quanto tempo rondaram As minhas noites vazias No dedo um falso brilhante Brincos iguais ao colar E a ponta de um torturante Bandeide no calcanhar Eu hoje me embriagando De uísque com guaraná Ouvi tua voz murmurando São dois pra lá, dois pra cá No dedo um falso brilhante Brincos iguais ao colar E a ponta de um torturante Bandeide no calcanhar Eu hoje me embriagando De uísque com guaraná Ouvi tua voz murmurando São dois pra lá, dois pra cá São dois pra lá, dois pra cá Que havia em meu coração por ti Deixaste abandonada a ilusão Que havia em meu coração por ti Deixaste abandonada a ilusão Que havia em meu coração por ti Deixaste abandonada a ilusão Que havia em meu coração por ti Deixaste abandonada a ilusão Que havia em meu coração por ti Deixaste abandonada a ilusão Que havia em meu coração por ti Deixaste abandonada a ilusão Que havia em meu coração por ti Identificado por ti E aí Você pega o trem azul O sol na cabeça O sol pega o trem azul Você na cabeça O sol na cabeça Coisas que a gente se esquece de dizer Frases que o vento vem às vezes me lembrar Coisas que ficaram muito tempo a dizer Na canção do vento Não se cansa de luar Você pega o trem azul O sol na cabeça O sol pega o trem azul Você na cabeça O sol na cabeça Você pega o trem azul O sol na cabeça O sol pega o trem azul Você na cabeça O sol na cabeça O sol na cabeça Você pega o trem azul O sol na cabeça O sol pega o trem azul Você na cabeça, o sol na cabeça Você na cabeça, o sol na cabeça O sol pega o pleito Você na cabeça, o sol na cabeça A cabeça, o sol na cabeça O sol na 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 cabeça O sol na cabeça, o sol na cabeça O sol na cabeça, o sol na cabeça O sol na cabeça, o sol na cabeça Não estaria trabalhando 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 No é hora Não estaria trabalhando Não estaria trabalhando Tchau, tchau. Tchau, tchau. A cara amarrada Perdoem a falta de abraço Perdoem a falta de espaço Os dias eram assim Perdoem por tantos perigos Perdoem a falta de abrigo Perdoem a falta de amigos Os dias eram assim Perdoem a falta de folhas Perdoem a falta de ar Perdoem a falta de escolha Os dias eram assim E quando passarem a limpo E quando cortarem os laços E quando soltarem os cintos Façam a festa por mim E quando lavarem a água E quando lavarem a alma E quando lavarem a água Lavem o sol e o escuro Quando brotarem as flores E quando crescerem as marcas E quando colherem os frutos Diga o gosto Pra mim Diga o gosto Pra mim Eu quero uma casa no campo Onde eu possa compor Onde eu possa compor Muitos roques rurais E tenha somente a certeza Dos amigos do peito E nada mais Eu quero uma casa no campo Onde eu possa ficar Onde eu possa ficar Do tamanho da paz E tenha somente a certeza Dos limites do corpo E nada mais Eu quero carneiros e cabras Bastando solenes No meu jardim Eu quero silêncio Das línguas cansadas Eu quero a esperança De óculos Meu filho de cuca legal Eu quero plantar e colher Com a pimenta A pimenta e o sal Eu quero uma casa no campo Eu quero uma casa no campo E nada mais E nada mais Onde eu possa plantar Meus amigos Meus discos Meus livros E nada mais Onde eu possa plantar Onde eu possa plantar Meus amigos Meus discos Meus livros Também Eu quero um Teco Meus 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 Maria, Maria é um dom, uma certa magia, uma força que nos alerta Uma mulher que merece viver e amar, como outra qualquer do planeta Maria, Maria é o sol, é a cor, é o suor, é uma dose mais forte e lenta De uma gente que ri quando deve chorar, e não vive, apenas aguenta Uma gente que ri quando deve chorar, e não vive, apenas aguenta Uma gente que ri quando deve chorar, e não vive, apenas aguenta Mas é preciso ter força, é preciso ter raça É preciso ter cana sempre, quem traz no corpo uma marca Maria, Maria Mistura dor e alegria, mas é preciso ter manha, é preciso ter graça É preciso ter sonho, sim, quem traga a pé nessa marca, possui a estranha mania e ter fé na vida É preciso ter sonho, sim, quem traga a pé nessa marca, possui a estranha mania e ter fé na vida É preciso ter sonho, sim, quem traga a pé nessa marca, possui a estranha mania e ter fé na vida Se eu quiser falar com Deus Tenho que ficar a sós Tenho que apagar a luz 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 Tem que cortar os nós dos sapatos, da gravata, dos desejos, dos receios, tenho que esquecer a data, tenho que perder a conta, tenho que ter mães vazias, ter a alma e o cornois. Se eu quiser falar com Deus, tenho que aceitar a dor. Eu tenho que comer o pão que o diabo abraçou. Eu tenho que virar um pão, eu tenho que laver o chão dos palácios. Dos castelos suntuosos do meu sonho. Tenho que me ver tristonho, eu tenho que me achar medonho. E apesar de um mau tamanho, alegrar meu coração. E se eu quiser falar com Deus, tenho que me aventurar. Eu tenho que subir aos céus, sem cordas pra segurar. Eu tenho que dizer adeus. E se eu quiser dar as costas, caminhar despedida. Ela é a estrada que ao fim da vai dar em nada. Nada, 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 nada. Nada, 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 nada. Nada, nada, nada do que eu pensava Encontrar Se eu quiser falar com Deus 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 Dessa mulher Veja bem meu patrão Como pode ser bom Você trabalharia no sol E eu tomando banho de mar Tudo para viver Vivo para morrer Enquanto minha morte não vem Eu vivo de brigar contra o rei Em volta do fogo Todo mundo abrindo jogo Conto o que tem pra contar Casos e desejos Coisas dessa vida e da outra Mas nada de assustar Quem não é sincero Sai da brincadeira correndo Pois pode se queimar Queimar Saio do trabalho Volto para casa Fazer Não lembro de canseira maior Em tudo é o mesmo suor Não lembro de canseira maior 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 Era por que mais Não lembro de canseira maior Nada de canseira maior Amém. 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 Também quem mandou se levantar Quem levantou pra sair perde lugar E agora cadê teu novo amor Cadê que ele nunca funcionou Cadê que ele nada resolveu Quá 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 Quem viu Quá 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 Fui eu Quá, quará, quá, quá, que eu vi Quá, quará, quá, quá, fui eu Todo mundo se admira Da mancada que a belezinha deu Que deu no pira E ficou sem nada a ter de ser Ela não quis levar fé Na virada da maré Mas que malandro sou eu pra ficar Dando colher de chá se eu não tive colher Não venha querer se consolar Agora não dá mais fé nem nunca mais vai dar Também quem mandou se levantar Quem levantou pra sair perde o lugar E agora cadê, cadê você? Cadê que eu não vejo mais, cadê? Pois é quem te viu e quem te vê Quá, quará, quá, quá, que eu Quá, quará, quá, quá, fui eu Quá, quará, quá, quá, que eu O vento que venta aqui, o mesmo que venta lá E volta pro mandigueiro, a mandiga de quem mandiga O vento que venta aqui, é o mesmo que venta lá E volta pro mandigueiro, a mandiga de quem mandiga O vento que venta aqui, é o mesmo que venta lá E volta pro mandingueiro, a mandinga de quem mandinga O vento que venta aqui, é o verbo que venta lá E volta pro mandingueiro, a mandinga de quem mandinga Esse ano vai sobre a luz, quem falou já morreu Quem sabe dele sou eu, a vida que ainda é Deus Esse ano vai sobre a luz, quem falou já morreu Quem sabe dele sou eu, a vida que ainda é Deus Quem é malandro não dá, vidinha boa, ninguém Malandro traz no cantar, a pinta que o canto tem Briga com quem sabe mais, não dá camisa, ninguém Olha, aqui você faz, aqui mesmo vai entrar bem Quem é malandro não dá, vidinha boa, ninguém Malandro traz no cantar, a pinta que o canto tem Briga com quem sabe mais, não dá camisa, ninguém Olha, aqui você faz, aqui mesmo vai entrar bem Esse ano vai sobre a luz, quem falou já morreu Quem sabe dele sou eu, a vida que ainda é Deus Vai sobre a luz, quem falou já morreu Quem sabe dele sou eu, a vida que ainda é Deus Esse ano vai sobre a luz, quem falou já morreu Esse ano vai sobre a luz, quem falou já morreu Quem sabe dele sou eu, a vida que ainda é Deus Vai sobre a luz, quem falou já morreu Quem sabe dele sou eu, a vida que ainda é Deus Vai sobre a luz, quem falou já morreu Vai sobre a luz, quem falou já morreu Quem sabe dele sou eu, a vida que ainda é Deus Vai sobre a luz, quem falou já morreu O Paneguinho na Estrada Começando a andar, começando a andar E já começa a apanhar Cresce, neguinho, me abraça Cresce, me ensina a cantar Eu vim de tanta desgraça Mas muito eu te posso ensinar Mas muito eu te posso ensinar Capoeira, posso ensinar Se quiser, posso tirar Valentia, posso emprestar Liberdade, só posso esperar O Paneguinho na Estrada O Paneguinho na Estrada O Paneguinho lá pra cá, vixe Que coisa mais linda O Paneguinho começando a andar O Paneguinho na Estrada O Paneguinho lá pra cá, vixe Mas que coisa mais linda O Paneguinho começando a andar Começando a andar Começando a andar E já começa a apanhar Cresce, neguinho, me abraça Cresce, me ensina a cantar Eu vim de tanta desgraça Mas muito eu te posso ensinar Mas muito eu te posso ensinar Capoeira, posso ensinar Zique, zira, posso tirar Valentia, posso emprestar Liberdade, só posso esperar O Paneguinho na Estrada O Paneguinho na Estrada Muito tempo nas águas da Guanabara O dragão do mar reapareceu Na figura de um bravo marinheiro A quem a história não esqueceu Conhecido como Almirante Negro Tinha a dignidade de um mestre sala E ao acenar pelo mar, na alegria das fragatas Foi saudado no porto pelas mocinhas francesas Jovens polacas e por batalhões de mulatas Rubras cascadas Joavam das costas dos negros pelas pontas das chibadas Inundando o coração do pessoal do porão E a exemplo do marinheiro gritava não Glória aos piratas As mulatas As sereias Glória à farofa A cachaça A cachaça As baleias Glória a todas as lutas e glórias Que através da nossa história Não esquecemos jamais Sempre esquecemos jamais Uma vitória E com elemental Qual a vitória Que tem Um monumento As pedras Pesadas 意 ou gás Mas faz muito tempo Sigo o anúncio E vejo em forma De sorvete Sabonete Em forma de Sorvete Acordo e durmo Na televisão Creme dental, saúde Sigo num sorriso para isso Quase que jogado, impulsionado No comercial Eu só tomava chá Quase que forçado vou tomar café Ligo o aparelho, vejo o Rei Pelé Vamos então repetir o gol E na lua sou Mais um cosmodal pra patrocinador Cheio do atrasado tempo, meu amor Mais um anúncio sensacional Ponho um aditivo dentro da panela Gasolina Passo na janela da cozinha Tem mais um fogão Tocam a campainha Mais uma pesquisa e eu respondo Que enlouquecendo já sou fã Do comercial Só tomava chá Quase que forçado vou tomar café Ligo o aparelho, vejo o Rei Pelé Vamos então repetir o gol E na lua sou Mais um cosmodal pra patrocinador Chego atrasado, perco o meu amor Mais um anúncio sensacional Achtung, Volkswagen, Telefonken, ultra bright Apple, chat, Apple, chat Marvous, my dear Marvous, my dear Marvous, my dear Música Paz, que eu não aguento mais E se me deixe em paz, sai de mim, me deixe em paz Vai Paz, que eu não aguento mais